Caramba! Médio inconsciente! Será que ele morre e depois ele acorda quando acaba o trabalho? Ih, será? Calma aí! Charuto, cinzeiro, senta, que lá vem pá! Se matar o boi, mata na porteira! Fala povo, beleza? Tudo tranquilo? Maravilha, Fernando Vila, mais um dia aqui pra falar de mediunidade. Mas hoje, de mediunidade inconsciente. Sim, sim. Mas muito diferente da mediunidade inconsciente que depende do espírito, eu vou falar do médium inconsciente que aí sim depende só dele. Então o médium inconsciente, não está nem aí com regra de trabalho, ele faz a regra dele, não está nem aí se tem preceito ou se não tem, porque ele faz o preceito dele, se ele quiser. Ele chega na gira atrasado, ele chega na gira, esquece metade das coisas, ele chega na gira pra atender, o caboclo usa charuto, mas ele não trouxe. Aí alguém tem que prestar, sempre ele vai pagar depois, mas isso também nunca acontece. Ou ele pega do terreiro e depois também não paga. Né? Muito fácil esse tipo de mediunidade, você não acha? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô ouvindo pela primeira vez. É, bem fácil. O médium inconsciente também, ele pouco liga se o terreiro tá limpo, se tá sujo, se a cozinha tá limpa, você não tá. Ah, se tem papel no banheiro, se não tem, se o lixo, cara, ele não tá nem aí, até porque ele vai embora antes de acabar. O médium inconsciente é aquele que não se preocupa com o seu irmão, se tá tudo bem ou não. O médium inconsciente, ele não se preocupa com os dirigentes da casa, se tá tudo certo, se não tá, se o dinheiro dá dano pra pagar, se precisa de ajuda braçal ali pra limpar ou arrumar. Não. O médium inconsciente, ele não faz nada disso. O médium inconsciente ainda, muitas vezes, ele vai lá e fala que não tá bem e ele precisa tomar um passe. Olha ele! Olha ele! Mas depois ele incorpora no fim do trabalho, né? Porque daí dá quórum, ele pode tomar uma pinga ainda antes de ir embora e aí ele toma a sua pinguinha, pita o seu charuto e vai embora pra casa feliz da vida. Esse é o protótipo do médium inconsciente. Fá a merda! Tem as contribuições mensais, ele atrasa. Não tá nem aí. Horário pré-estabelecido, não tá nem aí. Distribuição de função, eu não posso porque quase nunca eu tô presente. E quando eu tô, eu faço do jeito que eu quero. Saio antes do trabalho porque eu tenho uma festa pra participar. Chego depois do trabalho porque, você acredita, furou os quatro pneus do meu carro e eu fui pegar o estepe e ainda assim o estepe tava furado. Eu cheguei atrasado. Chega com cheiro de pinga, chega com a roupa suja. Esse é o tipo do cara do médium inconsciente. Mas eu acho que você não se enquadra nesse tipo de médium, né? Deixa aí o seu comentário. O que você tem pra falar sobre se você se encaixa, se você não se encaixa. Qual é a postura do médium? Como que é? Como que é pra você? Que pra mim é muito diferente disso, né? O médium inconsciente, ele não tem preocupação com assistência. Porque ele se acha o cara. Então ele vai, incorpora, trabalha, vira a costa e vai embora. Dúvidas da assistência, se entendeu o que a pessoa falou, se não falou. O médium inconsciente não tá nem aí com o cambono. Até porque o cambono é um serviçal obrigatório para ele. Porque ele é o cara. Ele é o próprio Wolverine. Então, isso é o médium inconsciente. Esse tipo de mediunidade é aquela que praticamente todos os terreiros detestam. A não ser que o dirigente também seja do mesmo naipe, né? Dirigente inconsciente. Mas do que eu conheço por aí, não. Agora, se a gente for falar da mediunidade inconsciente na hora que o espírito toma a pessoa, essa é a parte mais fácil. O que o espírito toma, ele sabe as regras, ele sabe da dignidade, ele sabe da ética e do compromisso. E aí acabou. Eu não tenho que falar sobre isso. O que eu tinha que falar sobre foi sobre o médium inconsciente. Tá certo? Então, chegou aqui? Deixa o like, por favor. Compartilha. Se inscreve. Deixa um comentário. É muito importante para eu saber se você concorda ou não. Se você quer uma indicação de algum vídeo futuro que a gente possa fazer ou não. Vamos interagir. Eu preciso disso. Tá certo? Então, deixo aqui já. Meu muito obrigado. Um grande abraço. Saravá. Fica com Deus. Tenha uma ótima semana. E seja feliz. Afinal, você respira. Até a próxima. Se matar o boi, mata na porteira. Se matar o boi, mata na porteira.